Olá, eu sou o TT Tutors e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E aí galera, beleza? TT Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui de otimização do Windows 8.1 Como acelerar o desempenho do seu Windows 8.1 Já gravamos alguns vídeos aqui no canal sobre este assunto Quero trazer aqui pra vocês o último vídeo de uma otimização especificamente para o Windows 8.1 Beleza? Então vamos, sem mais delongas, partir para o vídeo Bom galera, então o primeiro processo aqui de otimização A gente vai fazer a limpeza do cache do Windows Store, tá? Então vamos lá Então, pra fazer a limpeza aqui do cache do Windows Store Você vai vir aqui na Charme Bar, vai vir em Pesquisar Vai agitar aqui WSreset.exe Só colocando WSreset também irá aparecer, né? Então você vai clicar aqui Bom, então pode aparecer uma mensagem aqui falando que você limpou aqui o cache do Windows Store Mas se não aparecer, se ir direto aqui e cair na loja Da mesma forma o comando funcionou, viu pessoal? Então, mesmo que não apareça aqui a mensagem Você com certeza limpou o cache aqui da loja Beleza? Vamos partir então para a segunda dica Beleza galera, a segunda dica eu vou ensinar agora para você como limpar aqui Como fazer uma limpeza de buscas aqui do Windows 8.1 Beleza? Vamos lá então Bom, então você vai abrir aqui de novo a Charme Bar Vai vir até Configurações Aqui você vai vir até Mudar Configurações do Computador Aqui agora vamos em Pesquisar E aqui temos Histórico de Pesquisa Clica aqui em Limpar Aí você pode clicar aqui em Limpar Beleza então, apareceu certinho aqui Isso quer dizer o que? Que a limpeza foi concluída com êxito Vamos partir agora então para a terceira dica Então agora pessoal, vamos fazer aqui a limpeza do cache dos blocos do menu iniciar Esses blocos aqui com informações e etc Que no caso eu nem uso aqui, mas para quem utiliza vamos lá então Bom, então você vai abrir aqui o menu iniciar Agora aqui você vai vir até a Charme Bar Vai clicar aqui em Configurações Note que agora surgiu esse item aqui, Blocos Então você vai clicar sobre ele E vai clicar aqui em Limpar Beleza então? Depois que você clicou Vai aparecer aqui do lado Pronto, isso quer dizer que os blocos foram limpos Bom, se tiver alguma informação desatualizada Alguma bug, é só você abrir o bloco Aqui em questão E você vai atualizar a informação que está nele Beleza? Isso daqui já vai fazer que você tenha um ótimo desempenho Já no seu Windows 8.1 Partindo então para a próxima dica Agora eu vou ensinar para você Como desinstalar os aplicativos nativos do Windows Já tínhamos trazido aqui para vocês um vídeo desse aqui no canal Só que eu ensinava pelo CMD Você não conseguia nem sequer escolher os aplicativos que você queria desinstalar Agora eu vou ensinar por uma função já do Windows 8.1 Beleza? Vamos lá então Você vai abrir de novo aqui a Charme Bar Vai vir agora até Configurações Vamos vir até Mudar Configurações do Computador Novamente Aqui agora vamos em Pesquisar e Aplicativos Agora aqui vamos até Tamanho de Aplicativo Então essa barrinha vai ser carregada Pode ser que da primeira vez ela demore para carregar Então aqui temos todos os aplicativos nativos do Windows E você vai ter oportunidade de desinstalar todos que você realmente desejar Todos que você não utiliza Então para você desinstalar é só você clicar sobre ele Clicar aqui em Desinstalar Então aqui você pode marcar essa caixinha Desinstalar de todos os meus computadores sincronizados Então você clica em Desinstalar Beleza, já foi desinstalado Esse procedimento você pode fazer com todos Então tudo que é irrelevante você pode desinstalar Bom, aqui temos o Skype Aí você fala Nossa cara, mas eu vou desinstalar o Skype Calma, o Skype tem duas versões Ele tem aquela versão que já veio do Windows 8.1 Aquela versão que pega a tela inteira Que eu acho que, pelo menos eu não utilizo E tem a versão que você instala Que é a versão da área de trabalho Então se você vira até aqui Vira até pesquisar e digitar Skype Você vai ver aqui que tem o Skype do padrão do Windows 8.1 Que eu não utilizo e acredito que poucas pessoas utilizem E tem aqui o Skype para a área de trabalho Que você baixa lá do site do Skype Então esse daqui é o do padrão do sistema O nativo do sistema Que você pode fazer a desinstalação Igual eu vou fazer aqui agora Então você pode desinstalar aqui Note então, olha só Vou vir até pesquisar Vou digitar aqui Skype Olha só Então você pode ver que agora só tem um item do Skype Isso quer dizer o que? Que realmente o método funciona, né? E também que desinstala os aplicativos nativos do sistema Bom Então por último aqui temos e-mail, calendário e pessoas Também não utilizo Eu vou aqui desinstalar Então aqui ele vai listar os aplicativos, né? Olha só Pessoas E-mail e calendário Eu não utilizo e-mail aqui Então eu vou desinstalar também E vou deixar apenas esses daqui instalados, né? Então aí você pode desinstalar todos Inclusive os aplicativos que você baixa da Windows Store Se você baixa algum aplicativo de lá Você vai conseguir ver ele por aqui Você pode fazer a desinstalação também Beleza? Então agora eu vou fechar aqui E agora por último vamos fazer uma coisa Aqui Que eu já ensinei no canal Mas que é extremamente importante Que é uma limpeza de disco no Windows Pra finalizar tudo Vamos lá então Digite o Windows mais a letra R Então você vai pressionar a tecla do seu teclado Com o símbolo do Windows E aperta a tecla R Vai abrir aqui o comando Executar Agora aqui você vai digitar Clear Clear M G R Beleza? Clear M G R Vai clicar aqui em OK Aqui então você vai selecionar a unidade que você quer limpar Eu vou selecionar aqui a unidade C Coloca também a unidade C aí Ou o local onde fica armazenado o Windows Então aqui você vai clicar em OK Beleza galera? Então aqui já apareceu aqui essa janela Listando tudo que você pode limpar aqui no seu HD Então agora você marca tudo Tudo que puder aqui marcar você marca E clica aqui em OK Beleza? Marcou tudo aqui Clica aqui em OK Agora vai aparecer essa janelinha aqui Tem certeza que deseja excluir permanentemente esses arquivos Clica em Excluir arquivos E agora vai começar a fazer a limpeza aqui Do disco Beleza galera? Então a limpeza foi concluída Aí quando terminar o que vai acontecer? Simplesmente vai fechar a janela Como vocês podem ver aqui Você vai perceber que o seu Windows 8.1 Já vai estar limpo Olha só os aplicativos que estavam aqui Que eu não mostrei Vocês podem ver que eles sumiram Então ele vai ficar tudo desorganizado Você vai ter que reorganizar o menu de novo Mas isso é extremamente simples Você consegue fazer isso De uma forma bem simples mesmo Então você vai ver que vai ficar muito, muito mais limpo Muito mais otimizado Você vai conseguir navegar com muito mais fluidez no seu sistema Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Eu quero recomendar para vocês os outros vídeos que a gente fez já De otimização do Windows 8.1 Você clica em algum canto da tela Você vai conferir esses tutoriais já gravados aqui no canal Então você clica e confere aí os vídeos de otimização do Windows 8.1 Beleza? Então se você gostou do vídeo e você já sabe Clica no botão gostei aí embaixo do vídeo Que vai nos ajudar aqui na divulgação deste vídeo Se você for novo por aqui Você clica no botão inscreva-se Para acompanhar todos os nossos outros vídeos Seja de Windows 8.1, de Windows 10, de Android De otimização da internet, de otimização do Windows Toda a nossa série completa de vídeos aqui para vocês Tá certo? E compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais No Facebook, no Twitter, no Google+, no WhatsApp Todas as redes sociais que você puder Nos ajude compartilhando esse vídeo Porque vai nos ajudar bastante Tá certo? E também recomende esse vídeo para um amigo Vai nos ajudar muito Beleza? Então é isso Um abraço Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo pessoal Por hoje é só Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri